Olha, um recém-nascido pode ter tido o braço quebrado durante um parto numa maternidade em Aparecida de Goiânia. O Paulo Henrique Santos tem as informações pra gente ao vivo. PH, boa noite pra você. Exatamente, boa noite pra você, Silvier. Boa noite a todos que assistem o Cidade Alerta Goiás. Ele teve o braço quebrado, mais especificamente a clavícula esquerda, no momento do parto. Esse parto que aconteceu no dia 18 de dezembro, no último dia 18 de dezembro, foi um parto normal que aconteceu na maternidade Marlene Teixeira, que fica em Aparecida de Goiânia. A mãe disse que o parto aparentemente ocorreu tudo normal, mas sempre tem um pediatra ali acompanhando de plantão e a pediatra notou que a criança não mexia o braço esquerdo. Pensou que talvez poderia ser uma deficiência, algum problema congênito, mas na verdade fez um exame de raio-x e detectou que na verdade o braço da criança tinha sido quebrado ali no momento do parto. Seria, segundo a equipe médica, um procedimento normal, mas a mãe não aceitou essa versão, claro, ficou bastante revoltada, sensibilizada com tudo que estava acontecendo, já que é um menino recém-nascido, tem nem como engessar o braço dessa criança e ela registrou um boletim de ocorrência. Agora, antes da gente ouvir a delegada que investiga esse caso, a gente vai ouvir o que eu conversei com essa mãe agora há pouco e ela explicou que o menino João Lucas, ele que é recém-nascido, tem sofrido muito, justamente por conta desse braço quebrado, sentindo muitas dores a noite inteira principalmente. Vamos ver. Ele geme muito, ele chora, para dar banho é difícil, para pegar ele, até para acalmar mesmo com a dor que ele deve sentir. É difícil, porque às vezes a gente, sem jeito, acaba esbarrando. Não é fácil, a minha rotina mudou. Eu trabalho com marmitex, eu vendo marmitex, eu tive que parar, então quer dizer, eu não tenho renda mais. Eu quero só que arrume o braço do meu filho. Silvia, para a gente entender o drama dessa mãe, da Vanessa Tomé, o parto aconteceu no dia 18, então o menino tem poucas semanas, menos de três semanas de nascido. E eu gravei com ela num posto de saúde em Aparecida, lá na UPA do Parque Flamboyant, porque ela estava acompanhando a filha do meio, que também tem cinco anos, que está com suspeita de dengue. E ela está com outro filho, que sofreu um acidente automobilístico, quebrou o fêmur, enfim, e ela trabalha, depende das marmitas ali, como ela mesmo disse, para trabalhar. E agora não tem como, porque ela está com os três filhos doentes. Inclusive, recém-nascido, a gente está vendo aí a imagem do raio-x, o braço quebrado na altura da clavícula. Ela, mesmo assim, mesmo diante de todas essas dificuldades, sem condições de ficar andando para cima e para baixo, por conta dos três filhos doentes, ela procurou a polícia civil e registrou um boletim de ocorrência. Ô, PH... Oi, Silvia. Tairone, pega o telefone dessa mulher, gente, eu vou dar uma de doida aqui, vou passar a frente aqui no programa. Vamos pedir ajuda para essa mulher. Ela precisa, Silvia. A gente tem que arrumar o telefone dela, ela está sem bateria, mas o público nosso entende. Se tiver o telefone dela, pede para o pessoal aí do GC colocar escritinho, que eu tenho certeza que vai ter muita gente de bom coração, gente que ela não tem dinheiro para colocar combustível para andar com essas crianças. Só para vocês terem uma ideia do drama dessa mãe. Os três filhos aí doentinhos. Ô, PH, tem um relato dessa mãe que eu fiquei muito impressionada, porque ela disse que uma médica teria subido em cima da barriga dela e feito força, muita força mesmo ali, física, sendo que a cabeça do bebê já havia ali aparecido durante o parto normal. A mãe falou que não tinha necessidade daquilo naquele desespero, ela sentiu que era muita força que a médica estava exercendo. Ela relatou isso para mim também, Silvia, até porque ela já teve outros dois filhos, que também nasceram de parto normal e ela achou anormal, das outras vezes não aconteceu isso, de tanta pressão, fazendo a barriga dela para que a criança nascesse. Então, ela suspeita que nesse momento, que foi feita muita pressão, o braço desse menino, o menino João Lucas, tenha quebrado. A gente entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Aparecida, que lamentou o ocorrido, disse que enviou os prontuários para o Conselho de Ética do Conselho Regional de Medicina, que abriu também uma sindicância para apurar tudo o que aconteceu. Disse que lamenta, agora disse também, por meio de nota, que é normal fraturas em procedimentos de parto normal. Não sou médico, não sei dizer. É porque não é filho de quem escreveu esse texto, gente. Exatamente. É porque não é filho ou filha dele. Mas, de qualquer forma, a Polícia Civil está investigando esse caso, porque apesar de toda essa dificuldade que a gente narrou, a mãe procurou uma delegacia e registrou um BO. Vamos ver. A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Aparecida de Goiânia, foi comunicada do nascimento de um recém-nascido no dia 18 de dezembro, o qual supostamente foi vítima de lesão corporal durante o parto. Bom, segundo a comunicante que foi ouvida em declarações, a genitora dessa criança, ela entrou em trabalho de parto, foi submetida a uma manobra brusca em seu abdômen, a fim de facilitar, a fim de promover o nascimento da criança, o que de fato aconteceu, mas, segundo relatos, ele nasceu sem o movimento do braço esquerdo, que possivelmente seria uma fratura ocasionada durante o parto. Bom, diante dessas informações, nós já iniciamos as diligências, a fim de apurar o que de fato aconteceu. A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para proceder os exames periciais no intuito de averiguar a dinâmica dos fatos, se estamos falando de uma lesão corporal cuposa, algo congênito, bem como qualquer outra situação apurada pela perícia. E já iniciamos as oitivas de todos os envolvidos nessa situação, familiares e principalmente a parte médica, a equipe médica, que procedeu esse parto para que nós possamos apurar o que de fato aconteceu e concluir esse inquérito. A nossa produção falou agora há pouco novamente com a doutora Bruna e ela revelou que está com muita dificuldade de conseguir intimar os profissionais envolvidos aí no parto desse bebê. A família já foi ouvida, os depoimentos já foram colhidos, mas é fundamental que a equipe que participou do parto também seja ouvida. Procurou o hospital, a maternidade, só que sempre passa a informação de que é preciso repassar essa intimação para a assessoria jurídica. De qualquer forma, ela disse que de uma forma ou de outra, ainda essa semana, os profissionais vão ser intimados, aí eles vão ter que comparecer à polícia para prestar informações, saber se realmente se trata de um acidente, de algo que pode acontecer em partos mais difíceis, partos normais, ou se realmente se trata de uma falha médica, de um caso de violência obstétrica. Silvia? O PH, deixa eu te fazer uma pergunta. Disse que o bebezinho só vai ser atendido na quinta-feira para um exame, não seria nem para solucionar, só para o exame. Exatamente, essa é outra informação, né? O menino nasceu no dia 18 de dezembro, e ele só está com o braço enfaixado, tomando medicação, medicação pesada para não sentir dor, porque ele está com o osso fracurado. Vamos abreviar, porque é resposta safada do poder público, resposta safada, cretina. É um profissional que ora um nenenzinho assim, é o que é um ortopedista? Ortopedista, é um especialista, né, nesse caso. Não, gente, eu vou pagar essa consulta, porque esse ano, ó, o que a gente faz, volta em dobro para a gente. Eu mesmo vou arrumar um ortopedista, não sei se tem infantil, como é que chama o negócio, mas eu vou arrumar, eu vou arrumar. É ortopedista pediátrico, né? Não, eu vou conseguir, se tiver homem aqui agora também, pode ligar no 325-49219, gente. Nós vamos ajudar essa criança. É o objetivo nosso. Esse telefone que está aí na tela, é o telefone da mãe, diz que ela estaria sem bateria nesse momento, mas dá uma anotadinha aí, ou então tira uma foto da tela e manda mensagem para ela, dá uma ajuda. Gente, qualquer quantia de dinheiro eu tenho certeza que vai ajudar essa mulher, porque ela está sem trabalhar, com três crianças em casa. PH, obrigada, meu irmãozinho.